O presidente Jair Bolsonaro indicou que deve sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. Bolsonaro disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, será o responsável por decidir os reajustes do salário mínimo. No primeiro dia útil do ano, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu o ritual de falar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Mas desta vez, depois de seis dias sem falar com a imprensa, ele respondeu perguntas dos jornalistas e comentou sobre o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais aprovado pelo Congresso. No final de 2019, os parlamentares até tentaram aprovar um fundo de mais de 3 bilhões de reais para as eleições deste ano. Mas recuaram depois do governo sinalizar que poderia vetar os recursos caso o valor ficasse acima dos 2 bilhões. Hoje, Bolsonaro justificou que tem que sancionar por causa da lei de responsabilidade fiscal, mas admitiu que a repercussão é negativa. O fundo eleitoral é uma lei. O que o TSE fez? Oficiou a receita no valor do montante, mas não 2 bilhões de reais. Então, o veto ou sanção, né? A sanção é uma obediência à lei. Se eu for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeito a lei, eu estou em curso de crime de responsabilidade. Só isso. É o que eu posso dizer. Porque é o seguinte, tem que preparar a opinião pública, né? Caso contrário, você me massacra, você me arrebenta comigo. Bolsonaro também falou sobre o salário mínimo, que será de R$ 1.039. O reajuste de 4,1% levou em consideração apenas a inflação, mas Bolsonaro negou que essa será a regra daqui para frente. E ressaltou que a definição sobre a criação de uma nova política de reajuste do mínimo será uma decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu gostei do salário mínimo. Eu queria que botasse R$ 10 mil. Já no Palácio do Planalto, Bolsonaro recebeu o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que comentou as novas modalidades de saque do FGTS. O saque imediato deu direito à retirada de R$ 500,00 de contas ativas e inativas e vigorou em 2019. Mas quem tem direito e ainda não sacou o valor tem até março para sacar. Chegou já acima de 60%. O último dado é 59% de pessoas e 61% de valor financeiro. Como nós temos até o dia 31 de março deste ano de 2020, nós estimamos que vamos chegar próximo a 70%. Já o saque aniversário começa a fazer os pagamentos a partir de abril deste ano e dá direito aos trabalhadores de sacarem uma parte do FGTS todos os anos. A entrada na modalidade pode ser feita nas agências ou pelo site da Caixa. Mas vale o alerta. Quem aderir não poderá sacar o valor total da conta em caso de demissão sem justa causa. E só poderá desfazer a adesão depois de dois anos. Mais de um milhão de pessoas já pediram e começa a receber em abril, a partir do dia 1º de abril. Por quê? Porque como a gente vai pagar até o dia 31 de março, a partir do dia 1º de abril as pessoas recebem. E aí, a partir de abril, que nasceu em janeiro e fevereiro, até atualizar. Ou seja, a partir de 2021 você recebe em janeiro quando você nasceu em janeiro. Guimarães ainda anunciou que a Caixa deve lançar em março uma nova forma de financiamento imobiliário, com taxa de juros fixa. Em março, faremos uma terceira linha, que é sem correção nenhuma. Esta é uma revolução. Sem TR. Sem TR e sem IPCA. Por que isso é tão importante? Você vai poder contratar um crédito imobiliário de 30 a 35 anos e saber quanto que você vai pagar pelos próximos 30 a 35 anos. Esses 2 bilhões do fundo eleitoral vão fazer falta ao erário. É um absurdo que a população brasileira, que já paga impostos escorxantes, tenha também de financiar campanhas eleitorais. Os partidos que arrecadem dinheiro dos seus simpatizantes para fazer a campanha nas eleições. Isso é uma vergonha.